Olá, bem-vindos à última edição do Jornal de Campanha da CDU dedicado às eleições legislativas. O destaque vai para o comício de encerramento da campanha que se realizou em Braga. O dia da CDU fica ainda marcado pela grande arruada nas ruas da Baixa do Porto. Hoje temos connosco Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português. Braga foi a cidade escolhida para o grande comício de encerramento da campanha da CDU. Agostinho Lopes, primeiro candidato por este círculo, e Jerónimo de Sousa apelaram ao voto na CDU perante a Avenida Central, repleta de gente. Foi a Norte que a CDU encerrou a campanha eleitoral. Depois de ser negada mais uma vez a cedência do Teatro Circo à CDU, o comício de encerramento realizou-se na rua, enchendo a Avenida Central da cidade. Agostinho Lopes, na sua intervenção, reforçou a ideia que o combate e luta por uma vida melhor continua no dia seguinte às eleições. Em Braga, como no resto do país, a CDU é a única força política que apresenta propostas, que está ao lado das populações e presta contas do seu trabalho. Mais uma vez, os nossos opositores do PS, PSD e CDS passaram ao largo de uma efetiva prestação de contas aos eleitores do distrito. Uma prestação de contas do que andaram a fazer na Assembleia da República e do cumprimento dos programas eleitorais apresentados em 2005. E mesmo em termos de compromissos estritais nas presentes eleições, zero ou 4-0. O PS limita-se a reproduzir umas vagas frases feitas, que já tinham, aliás, sido pronunciadas em 2005 e sobre as quais nada fez. Os outros, PSD e CDS, nem isso. Algo que marca uma diferença de fundo a todos os outros partidos. Segunda-feira, qualquer que sejam resultados legislativos, os comunistas e os seus aliados da CDU estarão à porta das fábricas deste distrito, ao lado dos trabalhadores despedidos, no combate pelo respeito dos seus direitos. O secretário-geral do PCP reafirmou que em Braga, como no resto do país, a CDU continua a crescer. Com determinação e confiança alcançará um bom resultado e sairá reforçada para as batalhas do presente e do futuro. Que a crescer continuará com a vossa ajuda, a vossa determinação, o vosso empenhamento até ao último dia das eleições. Até ao último minuto, diria. Uma campanha de uma força para onde confluiu um imenso mar de vontades e de esperança numa vida melhor para o nosso povo. Sim, esta CDU é a força que transporta essa real vontade de ruptura e da mudança e dá sentido à possibilidade de construir com a força do povo e a sua vontade um outro rumo e um outro caminho de justiça e de progresso para Portugal. Vemos nestas horas que ainda faltam assegurar que esta corrente imensa de confiança na CDU se transforme num substancial reforço em mais votos e deputados indispensáveis a um outro governo, a uma outra política de ruptura patriótica e de esquerda. Camaradas e amigos, quem andou pelo país fora de les a les, quero aqui dizer em Braga, estamos confiantes, confiamos no povo, confiamos que vamos ter mais força no domingo. E confiamos também em vocês aqui, neste Distrito de Braga, neste Distrito de Trabalho, reforçando a CDU. Confiança, confiança, confiança. Viva a CDU! No Porto, milhares de pessoas encheram as ruas do centro da cidade numa das mais participadas arruadas da campanha. Um mar de gente inundou a baixa da cidade do Porto, na maior arruada que a CDU realizou nesta cidade. O apoio demonstrado pelos portuenses à CDU confirmou o reconhecimento desta força como a mais genuína força da esquerda portuguesa. Destacadas personalidades do Norte testemunharam ao Jornal de Campanha as razões do voto na CDU. Eu voto na CDU porque é preciso pôr cobro a 30 anos de uma política dos mesmos, Partido Socialista, PSD, CDS, uma política de desprezo pelos direitos das pessoas, de desprezo pelos direitos dos trabalhadores, de recuo nos direitos sociais, da saúde, da segurança social, da educação, falo da escola pública. E não é possível encarar mais a continuação desta política depois de 30 anos, não é? Eu diria, não fizeram nada pela cultura. Fizeram pouquíssimo. E tudo aquilo que anunciaram está adiado, está paralisado. Nós temos aqui vários exemplos no Porto disso mesmo. Portanto, é preciso também uma política cultural diferente. Uma política que valorize os agentes culturais e os artistas. Uma política que defenda a dignidade profissional e social desta gente que está completamente desprotegida. O voto na defesa dos direitos dos trabalhadores, de quem trabalha, da nossa produção, é o voto por um país melhor, mais justo, onde acaba a exploração que hoje existe de uma forma brutal, que impede o emprego com direitos de imensos trabalhadores. E aqui no Norte, onde o desemprego tem crescido exponencialmente, e o trabalho precário é a única alternativa que os jovens encontram, quando encontram um trabalho mal pago e de exploração. Ora, é necessário alterar esta situação. E por isso, eu ouço muita gente aqui também dizer basta de injustiças. Nós queremos que haja uma mudança. E essa mudança só pode ser com o reforço do voto na CDU. Temos hoje connosco Jerónimo de Sousa. Jerónimo, bem-vindo ao Jornal de Campanha. Que balanço fazes desta campanha eleitoral? Há um momento de arranque muito importante, que foi a Festa do Abanto, eu sou comício, mas depois em Évora, no Porto, em Lisboa, na Margem Sul, no contacto muito direto com as populações, poderemos afirmar que uma grande segurança que a CDU neste momento está a avançar, está a crescer, a construir resultado e que temos uma grande confiança que aquilo que vimos no terreno, aquilo que verificamos nas iniciativas, demonstra da real possibilidade de aumentar o número de votos e de mandatos. Colocámos durante a campanha a necessidade de uma ruptura com a política de direita. Pensas que no próximo domingo daremos um passo nessa direção? A questão do reforço da CDU nas eleições é uma questão fundamental. É a força que tem proposta, é a força que pode contribuir para a construção de uma política alternativa, de uma alternativa política, e que nesse sentido, nós estamos confiantes que estamos nestas eleições, nesse reforço, na concretização desses objetivos que nos animam, estamos confiantes que podemos, a partir do dia 27 de setembro, iniciar essa caminhada necessária para a ruptura com esta política, para a mudança no sentido da esquerda, no sentido de uma vida melhor para Portugal e para os portugueses. Obrigada, Jerónimo. Chegámos ao fim da última edição do Jornal de Campanha para as Eleições Legislativas. Voltamos dia 29 de setembro com notícias da campanha da CDU para as Eleições Autárquicas, aqui em www.cdu.pt. Até domingo, esclarece, mobiliza e não faltes. Vota a CDU para uma vida melhor.